Tem que entender no detalhe como é que a gente bota uma estrutura em pé de steel frame, como é que você pode fazer para acompanhar ou então executar sua obra de uma forma que vai ficar linda, maravilhosa, com aquela qualidade, incrível. Então vem cá e me acompanha, porque essa é a direção da dama, casa rasa, rasa rasa, a casa que a gente está fazendo aqui, em arrumação de muros, Rio de Janeiro, no pé dessa montanha, com uma ventania e de cara para o mar. Então vem comigo, que eu vou te mostrar todos os detalhes. Primeiro passo para você fazer uma boa verticalização da estrutura de steel frame, botar ela toda em pé direitinho, é você ter uma boa base, um bom radier, né? Muitas vezes um radier 100% no gelado, não dá para fazer. Então você tem que trabalhar, tipo assim, não é tolerância zero, mas se ela vira melhor consigo, não dá para a gente ter muitos desníveis. Isso por quê? Um perfil de steel frame, ele é completamente plano, ele é lisinho. Quando ele apoiar na base e a gente tiver ondulações, vai ficar fresta e isso vai dificultar o seu prumo e vai dificultar a estabilidade da própria estrutura. Então no caso, a gente faz o radier mais bonitinho que dava e aí não precisou de uma solução. Normalmente o que a gente faz quando o radier não fica bonitinho, direitinho, a gente precisa fazer um contra, tá? Então no caso aqui, a gente precisa fazer um radier show e eliminei a necessidade de mão bonitinho. Agora, caso você não consiga botar ele lisinho, lisinho, assim, bonitinho, você vai precisar de um contra, tá? Então, tem o pude ok, tem o radier ok, ele já está curado, ele já está cedo, você já pode começar a apoiar coisas nele, já pode começar a fazer um coragem nele. Qual que é o próximo passo? Vem cá que eu vou te mostrar. O próximo passo é você fazer isso aqui, ó, marcação das paredes. Então o que que acontece? Com o projeto estrutural, você com uma linha vai marcar onde as paredes vão, tá vendo? E é importante você ter laser, nível, domínio, direitinho, pra você fazer as estruturas 100% alinhadas e esquadrejadas. Então a marcação normalmente precisa ser feita por um profissional, tá? Fez todas as marcações, deu o dejeito das paredes. E agora a gente vai começar a botar as paredes em pé. O que é que é que é o momento? Porque você tá falando, tá muito cuidado aqui, ó, com o prumo da parede. Por quê? Muitas vezes você bota a base, mas lá em cima ela toma um pouco mais pro lado. Então quando você vai conectar uma estrutura, prumos lá, que são fatores com muita capacidade, que você tá analisando o cérebro. E exatamente por esse motivo, que a gente não vai botar em pé, já vai sair o corão de para. A gente vai ter uma ancoragem provisória. E ela é normalmente feita com bucho e parafuso. Olha só. Então aqui, ó, você consegue ver? A gente tem esse parafusinho amarelo. Esse é um parafuso que ele não pode ficar de eterno e essa estrutura não vai conseguir estar fazendo as coisas. Mas enquanto você não alinha tudo, apruma tudo e nivela a estrutura, você daqui pode, você não pode aparecer no feed não, cara. Você vai ponteando com o parafuso. Ih, aqui, ó, o parafuso que eu tenho aqui. Tá vendo? Então é esse parafuso aqui que a gente coloca como um parafuso. Lembram que eles são provisórios. Então você alinhou, esquadrejou, aprumou toda essa estrutura. E aqui, praticamente, quase toda a vertiferação. Importante. Precisa ter terminado, gente, quase toda ela, tá? Não deixa para fingir, aprumou esse e vou para a fertilização permanente desse. Não, tá? Porque eu alinhou um grande parte da estrutura para a vertiferação. E aí sim você vai começar a ancoragem definitiva. Essa ancoragem definitiva a gente faz com chumbadores. Pode ser chumbador para bolt, chumbador químico, pode ser concrete bolt. Precisa ser chumbador. Agora, qual modelo? Dica a critério do projetista de chumbador. Lembrando que o chumbador, ele sempre vai variar. A bitala, comprimento, dá certo. E o chumbamento entre os chumbadores, já confuso com a sua carteira do vento. Então, por exemplo, aqui que está vendo o chumbador, a gente vai vir a usar a arraigador. Mas tudo isso, foi um calculista que está com pra gente. Por quê? O vento, ele faz o arrancamento da estrutura. Então, a gente vai prestar. Pensa só, né? Vou te mostrar como é que a gente está fazendo a fritação. E qual chumbador que a gente está usando aqui. Então, aqui, a gente está usando um chumbador, tipo para bolt. Só que aquele para bolt que é a cabeça do parafuso. A cabeça não é parafuso. Ele é com arruela e porta separado. Está vendo? Então, é esse chumbador que a gente está usando. A gente fura o concreto, por exemplo. A gente furaria aqui, colocaria ele com a chave, tu, tu. Vai apertando o chumbador, tá vendo? E é dessa forma que a gente coloca o chumbador aqui. Tcharam! Se você está gostando desse especial, você vai ver que não só a gente vai ter esse andar em pé. Já já está colocando o segundo andar aqui dessa casa. Caraca! E o professor, eu vou falar, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre outros detalhes. Contra o canel, você coloca, o que mais é que você quiser. Aproveita, manda aqui nos comentários. Você vai ficar gostando do canal? Não deixa de botar o sininho, compartilhar com a gente. É, não, 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 não. E atenção se não dá para conseguir um treino com esse tempo. E na frente, na praia. Grandes beijos, a gente se vê por aí. Te espero no próximo vídeo, viu?